Aqui na GeoLaser os preços são acessíveis, a gente já sabe, não é novidade, mas eu tenho uma notícia fresquinha que vocês vão amar. Vem aí a LiquidaGio, uma super liquidação com preços arrasadores, depilação a laser, vários tratamentos estéticos, faciais e corporais com precinho lá embaixo. Não vão perder não, né? Fiquem de olho aqui nas nossas redes sociais para saber mais. Vem pra GeoLaser! Legenda por Sônia Ruberti